Vídeo de hoje, pessoal, é o seguinte, eu vou voltar um pouquinho lá para o início do canal. Quando a gente começou a postar vídeo, vou estar trazendo um passo a passo de como que eu faço uma folha 3D. Aqui agora eu vou começar a construção do molde. Eu usei uma folha de sulfite, emendei ela, porque aqui a gente vai usar na medida de 25, 25 centímetros, fui 30. Essa vai ser a medida do nosso retângulo que nós vamos usar para estar fazendo o nosso molde. Essa medida de 25, eu vou dividir ela no meio, que vão me dar 12 centímetros e meio. Vou tirar a medida na parte de cima e aqui na parte de baixo também. Já aproveitando que está aqui na parte de baixo, tirei o centro aqui, eu vou marcar da esquerda para a direita 8 centímetros. 9, sobram 8 centímetros para cá. Já vou até marcar aqui, 8 centímetros. Para quem quiser, já vou deixar as medidas aqui, 9 centímetros e 8 centímetros novamente aqui. Feito isso aí. Opa! Deixa eu... aí tá bom. Feito isso aí. Eu vou fazer o que agora? Eu vou colocar a régua nesse canto aqui do nosso retângulo. Eu vou tirar 10 centímetros. Logo em seguida, 17 centímetros. Feito isso aí, eu venho para o outro lado mesmo, esquema. Vai ser tirado 10 centímetros e 17 centímetros. Vou marcar aqui, ó. 10 centímetros e 7 centímetros. O mesmo do outro lado, só que eu não vou marcar, já que eu marquei desse lado. É a mesma medida, né? Do outro lado, aí eu só vou ligar aqui, ó. Do centro, para a marcação de 10 centímetros. Vou ligar os 7 centímetros aqui. Vou fazer o mesmo lá do outro lado, ó. Vou ligar os 7 centímetros. Já na sequência, eu ligo aqui dos 12 centímetros até a marcação dos 10 que a gente fez ali, ó. Vai formar esse bico aí. Formou o bico, ó. Eu vou trazer aqui dos 7 centímetros para essa marcação do 8, ó. Eu vou só cruzar. Cruzei aqui. O mesmo vai ser feito do outro lado, ó. 10, 7 centímetros. Na marcação dos 7, eu vou trazer para essa outra marcação aqui do 8, ó. Só vou cruzar. E o nosso molde está praticamente pronto. Agora eu só vou pegar o esquadro. Com o auxílio do esquadro agora, pessoal, a gente vai fazer isso aqui, ó. Só colocar o esquadro na marcação dos 8 centímetros que a gente fez. E vou fazer a marcação, ó. Fiz a marcação. Do outro lado é o mesmo esquema, ó. Coloca na marcação dos 9, ou da direita para a esquerda na marcação dos 8. Como a gente já vai deixar no esquadro, ó. O molde está praticamente pronto. Na sequência, eu vou fazer isso aqui, ó. A partir desse encontro aqui, ó. Do X, eu vou marcar 7 centímetros. Coloca a régua na marcação. Marco 7 centímetros. Marquei. Só ligar a linha, ó. Vou ligar da marcação dos 10 até a marcação dos 7 que a gente fez agora. Novamente, do outro lado. Só liga esses pontos aí. Molde praticamente pronto. Finalizando ele, eu só vou ligar aqui, ó. Dessa ponta até aqui o cruzamento X ali. Feito isso aí, o molde já está pronto. Esse aqui é o nosso molde, ó. Deixa eu marcar aqui também 7 centímetros. É isso aí, pessoal. Nosso moldezinho aí está pronto. A sequência dele é só cortar no estilete, ó. Passo o estilete cortando. Tá aí, pessoal. O molde cortado é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui no centro, bem aqui no centro, tem um furo. Não sei se dá para vocês ver. É um furo de guia para a gente estar ligando essas linhas aqui, ó. Na hora que estiver arriscando o papel. O molde pronto, é só arriscar o papel. Bom, vamos lá arriscar o papel, pessoal. Acho que nessa posição aí fica bom para vocês aí. Essa folha aqui é uma folha para pipa de 1,30m. Folha ficou bem gigante, ó. Não cabe nem na minha bancada. Tem um pedaço dela sobrando aqui. A gente vai arriscar sim, ó. Eu acredito que fica bom para vocês aí visualizarem daí. Mas aqui, ó. Está o molde pronto. Pode procurar qualquer posição aqui, ó. Vocês podem arriscar ele nessa posição, ó. Inverter. Eu vou arriscar ele sempre nessa posição, na vertical. Mas se vocês quiserem fazer na diagonal, pode fazer na diagonal. Só vou posicionar ele aqui, ó. E a gente vai começar a arriscar o molde, ó. Posso colocar ele aqui. Como está... Está gigantão isso aqui, eu vou começar aqui na parte de baixo, ó. Estou melhor na posição aqui para mim. Ó, vou fazer o contorno dele. Começar fazendo o contorno. Faz todo o contorno externo aqui do molde primeiro. Eu começo sempre assim, fazendo o contorno externo. Fez todo o contorno externo do nosso molde. Só vou tirar o peso aqui, ó. Fez o externo. Lembra do furo que eu falei aqui, ó. A gente vai fazer a marcação dele. Vai ajudar a gente a fazer essas linhas internas. Logo após a gente terminar o contorno externo aqui, ó. Isso aí eu vou fazer em todo o papel. Até terminar de preencher ele todinho. Tem que preencher ele nesse esquema aí. Todo o papel. Vou sempre fazer nesse mesmo esquema que eu estou fazendo aqui, ó. Risquei o molde parte externa. Fiz a marcação do centro do furo. Vou tirar ele na mesma marcação que eu risquei. Deixa eu encontrar a régua. Vai ser essa aqui, ó. Agora só vou fazer a ligação dos pontos aqui, ó. Já que eu fiz a marcação aqui da referência. Que é esse aqui. E isso aí para a gente poder riscar a parte. Interna. Só fazer a ligação. Sempre na mesma posição que eu riscar o molde. Aqui no papel branco. Eu sempre vou tirar ele de canto. Deixar ele na mesma posição que eu risquei. Serve de referência também. É uma forma que eu faço, né. Para mim vem dando certo. Caso você queira fazer assim também, fica à vontade. Fez essa parte aqui, pessoal. O que eu vou fazer agora? Na mesma posição que eu risquei. Eu vou puxar, ó. Eu posso trazer ele para cá, ó. Coloco os pesos em cima. E venho riscando na filetinha. Mesmo esquema. Contorno externo. Marcação do furo. Tira ele na posição. E já vem riscando. Aqui a parte interna. Eu posso trazer ele para cá também no mesmo esquema. Posso fazer toda essa fileira aqui, ó. Caso vocês queiram. Aí vai de cada um. Igual eu estou falando, ó. Isso aqui não é uma regra para riscar. Eu risquei ele aqui. Eu posso subir, ó. Vou fazendo em fila. Eu posso riscar ele aqui, ó. Trazer ele aqui para o canto. Riscar ele nessa posição aqui, ó. Aí eu risco nessa posição. Externo. Depois interno. Vou fazendo fila. Posso trazer ele para esse canto, ó. Não tem uma regra. Posso trazer ele para cá e riscar. Deixa eu só tirar esse grampo daqui. Posso trazer ele aqui também, ó. Só posiciono ele aqui no lugar certo. Só encaixa ele aqui, ó. Vamos colocar o peso. A gente vai fazer assim o peso aqui, ó. Complicado, né? Então, para a caneta dar a boca. Ó. Fazer assim o peso, ele corre o risco de sair, ó. Normal. Mas só voltar para a posição de novo. O que não pode esquecer é isso aqui, ó. Fazer a marcação aqui do furo. Fez a marcação do furo. Só deixa ele na mesma posição e vem aqui, ó. E isso aí vocês podem fazer nele todo, pessoal. Para a gente não ficar alongando muito aqui. Esticando muito o chiclete, igual o pessoal fala, né? Para o vídeo não ficar muito longo também. Ó. Eu vou riscar essa fileira toda aqui, ó. Vou fazer ele aqui por fileira. Vou riscar. E já volto com vocês com o papel já... Já riscado, já. Só vou fazer essa fileira aqui. Depois eu vou dar uma aceleradinha aí no vídeo. Só para não ficar um vídeo muito longo também. Aí eu já volto com ele com o papel todo riscado. Aí eu vou fazer no mesmo esquema que eu sempre faço aí. Quem acompanha o canal desde o início sabe que eu utilizo aqui um plástico, né? O plástico vocês podem usar qualquer plástico que vocês quiserem. Desde que ele seja transparente. É... Plástico de feira, supermercado. Aquele plástico que a gente usa para... Na verdade, quando compra a fula de seda, vem aquele plástico fininho. Pode usar ele também. O problema é que ele é fino, né? Para dar uma reforçada nele, vocês podem estar usando a fita durex. Só para dar uma reforçada nele. Mas vocês podem usar ele também. Quem me pergunta muito aí sobre o tipo de plástico que eu uso... Eu uso qualquer plástico para fazer isso aí. Só a aplicação da fula de seda. Vocês vão ver daqui a pouco como funciona. Só vou terminar de riscar esse papel e já volto aí com vocês. Pessoal, o papel aqui já está todo riscado aqui do molde. Já peguei o molde, já risquei ele todinho. Risquei um lado, depois eu risquei o outro. O molde é esse aqui. Coloquei aqui o plástico por cima. Plástico vocês podem estar usando qualquer um. Depois que eu risquei todo o papel, eu coloquei o plástico. Coloquei esses prendedores aqui, deixando o plástico bem esticado. O mais esticado possível que vocês conseguirem, pessoal. Está cheio de prendedor. Cheio. Isso aí é para esticar o máximo possível aqui. Feito isso aí, eu vou usar as folhas para aplicar por cima do plástico. Tudo retalho. Toda sobra de papel que eu vou guardando. Vou usar todos esses retalhos para fazer essa folha de hoje. É tudo retalho. É só retalho que a gente vai usar. Vou usar três cores que eu vou usar para fazer esse papel aqui de vez dele. Lembrando, retalho. Bora lá, a cola que eu vou estar usando vai ser a cola branca. A cola que eu uso sempre nos meus cortes. Vou começar fazendo isso aqui. Eu só dou um pingo de cola na linha do desenho. Só um pingo já está bom. Dei um pingo de cola e venho com a folha. Como é retalho, pessoal, eu tenho que procurar uma posição que encaixe melhor para que eu possa ter o melhor aproveitamento aqui do retalho. Aí eu tenho que ir procurando uma posição legal. Eu achei a posição, é só soltar a folha. Lembrando de aproveitar o máximo. Para estar aproveitando isso aqui. E isso aí é o que eu estou fazendo, né, pessoal. Vocês querem pegar uma folha, uma folha inteira, é só pegar uma folha inteira, uma folha nova. Mas aqui eu estou passando um pouco aqui, explicando um pouco como eu faço para estar aproveitando o retalho. Caso você queira aproveitar o retalho também, é só fazer esse esquema que eu estou fazendo aqui, ó. Vou pegar o estilete, tiro só a lâmina e vou colocar aqui, rente, a linha do desenho, ó. Pode deixar passando um pouquinho, né, para a gente ter a nossa barrinha. E só puxa, ó. E só eu faço nele todo. O tal do papel corte e recorte, pessoal, é um jogo de paciência. Você tem que fazer molde, você tem que riscar o papel. Tem que aplicar o papel por cima do plástico aqui, ó. Porque se não aplicar por cima do plástico, na hora que for puxar a folha daqui, ela vai rasgar, né, ela vai colar, na verdade. Por cima do outro papel que está por baixo que a gente riscou ele. E isso aí eu vou fazendo em tudo, ó. Sempre deixando um pouquinho maior. Estou deixando bem pouco mesmo, mais ou menos a espessura do risco que está aqui, ó. Não está ficando muita bainha. Caso você queira deixar uma bainha maior, pode deixar também. Aí é o que eu falei para vocês. Isso aqui é jogo de paciência. Só que é aquilo. O resultado final, ele compensa. Ele compensa muito o trabalho. Vale a pena, né? Você fazer um trabalho demorado. Difícil desse aqui, como é o corte e recorte. Esse papelzinho 3D. Mas o resultado final vocês vão ver, que vai ficar show. Aí eu vou fazendo sempre isso aqui, ó. Sempre nessa sequência. Venho aqui e aplico cola. Só um pinguinho de cola. E novamente, venho aplicando a folha. Procurando aproveitar o máximo dela. Só aplicar a folha. Isso aqui, pessoal. Vou fazer em todo o nosso papel. Vou fazer nessa sequência aí. Assim que eu terminar essa cor verde-limão. Eu volto com vocês. Para vocês verem como que a gente faz o próximo passo. O melhor. A próxima cor. A próxima tonalidade. Só vou fazer essa sequência toda. Todas essas que estão aqui, ó. Nesse sentido. Do desenho. Eu vou fazer de verde. Todas nesse sentido. No outro sentido. Para a esquerda vai ser preto. E esse aqui eu vou estar usando esse tom de azul-ciano. Vou fazer essa sequência de verde. Já volto com vocês aí. Pronto. Aqui eu já colei toda a cor verde-limão. Toda nesse sentido. Agora eu vou inverter. A gente vai colar a folha azul-ciano. Aqui, pessoal. O papel, como é uma folha grande. Ela mede mais de um metro. Meu vidro aqui tem 75, se não me engano. Eu tenho papel sobrando aqui, ó. Eu tenho papel sobrando aqui dessa folha. Porém, eu vou fazer primeiro toda essa parte de cima. Depois que eu aplicar o azul-ciano. E aplicar o preto. Fechando toda essa parte aqui de cima. Eu só vou puxar um pouco a folha para cima. E a gente termina de fazer essa parte aqui de baixo. Por enquanto, eu vou focar só nessa parte aqui de cima. Onde está a folha. Sobre o vidro, né. Depois eu pego e faço essa parte aqui. O pão de verde-limão foi aplicado já. Agora a gente vai aplicar o ciano. Azul-ciano. Eu chamo de ciano. Esse aqui, ó. Então a gente vai usar ele. Vou começar a aplicar essa folha azul-ciano. Tudo retalho. A gente vai começar aplicando já, ó. Tentar aproveitar ele ao máximo aqui no papel. Como é tudo retalho. Aí a gente pode fazer isso aqui, pessoal. Quem preferir pode estar usando a lâmpada. Por baixo do vidro aqui, ó. Eu tenho uma lâmpada aqui. Quem preferir usar ela, pode usar. Vou jogar aqui para vocês verem. É uma lâmpada que eu uso aqui por baixo. Só acender ela. Quem quiser usar, pode usar. Isso aí já está controlando a bainha. Olha lá. Aqui você consegue controlar a bainha. Você deixa ela mais grossa, mais fininha. Só para controlar a bainha. Fez isso aqui, deixei na posição, apaga de novo. Olha, aqui eu vi o passando a cola já. Como o papel aqui já está aplicado. O papel verde já está aplicado. É só passar a cola. Se quiser passar aqui também na linha do desenho, só um pinguinho. Pode passar também. Caso não, não precisa. Aqui é um pimpo, pessoal. Mais para você estar levando em um evento fechado, em um raviolodo. Fica legal para estar levando esse pimpo aqui. Pelo trabalho que dá também, né? Já pensou um pouco do trabalho desse aqui para você mandar no réu, mandar para a xepa? Aí não vira, né? Olha. Aí eu dobro ele aqui. Formou o vinco. Eu venho aqui com a anônia do estilete e só passo por baixo, fazendo o corte. É o que eu falei para vocês. Dá trabalho. Mas o resultado final, vocês vão ver que é bem satisfatório. É aquilo. Tem pessoas que não tem paciência de fazer um trânsito desse aqui. Aqui é no mínimo umas quatro, cinco horas no mínimo de trânsito colar no papel. E isso aí, como eu estou fazendo o vídeo, leva um pouquinho mais de tempo. Mas se for pegar direto, acredito que mais ou menos eu saí. Acho que umas três a quatro horas você consegue fazer uma folhinha dessa daí. Outro esquema que eu não passei para vocês, que vocês podem estar fazendo também. Deixa eu só cortar aqui que eu já passo para vocês o esquema. Aqui eu estou fazendo folha por folha. Vocês podem fazer assim também. Ao invés de fazer assim, folha por folha, vocês podem pegar aqui. Vamos supor que vocês pegam a folha inteira. Vocês podem pegar, colocar a folha sobre o desenho aqui. E só vem contornando ele. Só vem fazendo contorno. Fez o contorno. Pega essa primeira folha que vocês riscaram. Conta a quantidade de quadrado que tem. Esse aqui, se eu não me engano, ele deve ter 20 quadradinhos desses aqui. Que eu vou estar usando essa folha. Risquei a primeira. Pego 19 folhas. Com essa daqui formou 20. Só jogar essa daqui por cima. Dá 19. Faz o corte aqui por cima da linha que a gente acabou de riscar. A gente vai ter as 19 peças dessas aqui. Só vem pegar e aplicando. Como é o meu caso aqui, que eu estou fazendo um reaproveitamento de folha. Aí eu preferi fazer assim mesmo. Nesse esquema aqui que eu estou fazendo aqui para vocês. Vocês podem fazer assim. Ou, se preferir, vir aqui e ligar a lâmpada. Só ligar a lâmpada para confirmar a bainha. Se está no jeito que a gente quer mesmo. Está no jeito que quer. Eu pego, coloco o peso por cima e já era. Jogou o peso por cima e eu venho a paga. E posso passar cola de novo. A gente passa a cola novamente aí. E continua a colagem da folha. Continua a colagem dos papéis. Isso aqui, pessoal. Vou fazer esse esquema em toda a inspeção da folha. Fazendo isso aí. Sem que eu terminar o bloco com vocês. A gente vem praticamente já fechando. Finalizando essa parte aqui de cima. Que é só aplicar o preto, né? Sem que eu terminar esse azulcino aqui. A gente vai só aplicar o preto. Aplicou o preto. Aqui ele esquema. Só vou puxar a folha para cima. E a gente vai terminar essa parte aqui de baixo. Deixa eu só adiantar isso aqui e já volto com vocês. Aqui eu já apliquei toda a cor verde e a cor azul. Agora eu vou estar aplicando a folha preta. Isso aí sempre usando os retalhos que eu falei para vocês. Só com retalho. Já para a aplicação da folha preta eu vou estar utilizando aqui a folha. Ou melhor, a nossa lâmpada. Vou colocar ela aqui já na posição. Vou deixar na posição que eu quero. Assim que eu deixar na posição que eu quero. Aproveitando o máximo dela. Eu já vou colocar o peso. Na sequência eu já passo a cola. Só colocar um pezinho ali para a folha não sair do lugar. Já apaguei a lâmpada. Vou passar a cola. Mesmo esquema que eu apliquei o verde. Eu vou aplicar o preto agora. O mesmo esquema que foi feito no verde. No azul. Vai ser no preto. Passou a cola. É só colar a folha. E vir cortando no estilete. Sempre o mesmo esquema que eu vou estar fazendo. Para toda a sequência de preto. Vai seguir a sequência do azul. Liga a lâmpada. Posiciona a folha no lugar. Posicionou. Passou a cola. Passou a cola. É só deitar a folha. Deitou a folha já era. Dá uma pressionada. Aí vem com o estilete. É só colocar na marcação e fazer o corte. É só puxar. Como a gente já deixou na posição que a gente quer. Ali é que eu já estou me baseando pela cola. Pela marcação da cola. Ou você pode fazer isso aqui também. Continuar com a lâmpada acesa. Só que para deixar ela acesa vai atrapalhar vocês um pouco aí. Deixando ela assim acesa atrapalha um pouco. Fica claro aí para vocês. Aí eu prefiro fazer assim também apagado. Pode fazer aqui. Dobrar e formar o vinco. Formou o vinco. Só vim no estilete cortando. Assim que formar o vinco só vim cortando. Tem várias formas. Não tem uma regra para isso aqui. Isso aqui é o jeito que eu faço. A forma que eu faço que eu acho melhor. Caso você queira fazer e repetir o mesmo processo que eu estou fazendo aqui. É só fazer. Ou você pode desenvolver a sua própria forma. Sua própria técnica de fazer esse papel. Sempre fazendo assim. Esse esquema aqui pessoal. Vou fazer em tudo o papel. Assim que eu terminar eu já volto com essa folha pronta. Aí a gente só faz o destaque dele aqui de cima do plástico. Enquanto eu faço essa folha aqui. Essa parte de cima. Eu vou finalizar toda ela. Toda essa parte de cima ela vai ser finalizada. Assim que eu finalizar. Eu volto para fazer essa parte de baixo. Fazendo a parte de baixo. Já volto para vocês verem como ficou esse papel aqui. Tá aí pessoal. Eu de volta. Demorou um pouquinho. Mas a folha ficou pronta. Esse aqui é o nosso resultado. O nosso resultado da folha de hoje. Usei apenas só essas três cores. Esses três tons. O verde limão. O azul cian. Eu chamo de azul cian. E o tom de preto. Terminei de colar a folha ainda agora pessoal. Essa parte aqui de baixo. Ela ainda tá úmida. Tá molhada vamos dizer assim. Então essa parte aqui. Provavelmente se eu tirar. Pode ser que ela abrude no plástico ainda. A parte de cima. Como eu fiz ela primeiro. Ela já tá solta já a parte de cima. Porém essa parte aqui não. Ó. Se forçar a riscada ela colar. Essa parte aqui ela já tá solta já ó. Ela tá só solta de baixo. É só mesmo terminar de puxar ele. Passando a régua com calma. Cuidado ó. Que ele solta. Como isso aqui é um plástico pessoal. A cola não vai colar no plástico né. Aí eu vou fazer isso aqui com calma. Ó. Aqui ele tá agarrando. Como eu falei pra vocês. Foi a parte que eu acabei de colar. Tem nem dois minutos que eu colei ela. Vamos tentar tirar com calma aqui ó. E aí ela vai colando. Vai ajudando. Ó. O ideal é deixar pelo menos aí uns 5, 10 minutos aí no mínimo. No mínimo aí uns 5 minutos. 10 minutos já dá de boa. Como o tempo tá quente e abafado hoje. Ó. Consegui tirar. Ó. Falta aqui ó. Aí falei. Tirei a folha ó. Ela não vai colar aqui no plástico pessoal. Essa aqui é a parte de trás ó. A colagem da palha como ficou. Essa aqui é a parte da frente. É isso aí pessoal. Aqui é o nosso videozinho tutorial corte recorte. Ou melhor um corte 3D. Pra vocês aí. Quem quiser fazer ele. Só voltar o vídeo do início aí. Que eu tenho o passo a passo explicando como que faz o molde. E como risca o papel. O papel ele fica aqui por baixo. Por cima do papel tem o plástico. E por cima do plástico a gente monta a folha esquerda. É isso aí pessoal. Até a próxima. Falou. Tchau. Fui.